Bom pessoal, eu tô ficando quase sem voz e a Pathy vai nos ajudar a fazer as matérias hoje, né Pathy? Que eu já tô ficando igual o Pato Dono e tô ficando sem voz, aliás. Vou, né? Ele pegou, já me colocou e falou assim, olha, agora você que vai fazer as matérias. Falei, nossa, que bacana, você simplesmente fica sem voz e aí eu tenho que assumir o seu lado, né? O que eu vou ganhar com isso? Isso aqui, gente. Gente, você tá aqui na sua mão. É isso que eu ganhei, é? Você quer trabalhar? Meu Deus, não pode. Cara do céu, será possível? De onde é essa turma? Ô Brandy, vem cá, que que é isso aqui, Brandy? Senta aqui. Brandy de Deus! Ô Brandy, vem aqui, abaixa aqui, Brandy. Que negócio que é esse? Você tá louco? Então, ontem... Mais ou menos... Como comentado ontem, hoje nós estamos com os monstros do Play Center. Nós viemos divulgar as noites do terror que vão acontecer nos meses de agosto e setembro. E nós da BRM com saídas também nos dois meses. E as pequenas criaturas aqui com a gente. Brandy, ô Brandy, ô Brandy, mas por que que você não avisou que esses bichos eram tão feios assim? Mas seu aviso aí acaba graça, né? O lance é tomar o susto. Brandy, fala da BRM, enquanto que vocês estão fazendo excursão já pro Play Center? Isso, nós temos saídas praticamente todos os meses pro Play Center, mas nós temos o foco agora no dia 5, do dia 8 de agosto, perdão, e no dia 5 de setembro pras noites do terror lá no Play Center em São Paulo. O parque foi totalmente reformulado, o parque tá super bacana, vale a pena. Quem já conhece, vale a pena visitar de novo. Quem não conhece, é uma grande oportunidade pra visitar. Tá difícil aqui. Vamos conhecer os monstros. Imagina isso aqui, ó, dando uma cafungada no seu cangote, pelo amor de Deus. Imagina de noite no Play Center, tudo escuro, e esse pessoal aqui, ó, fazendo essas... Fala, como que é seu nome? Meu nome é palhaço, né? Palhaço, de palhaço você não tem nada, e você? Seu nome, eu não tenho nome, eu adoro te assustar. E você? Eu sou a noiva, eu quero um noivo. É a noiva do Chuck. Melhor pegar o zumbi. E você? Olha, gente, vocês vão ficar com muito medo nessa noite do terror lá no Play Center, né, não, Brande? É, sim, pessoal, vale muito a pena. O parque tá bem legal, a noite do terror tá bem reformulada, são 22 anos de sucesso já. E agora nós trouxemos com exclusividade pra Ourinhos pra causar um pouquinho aqui na FAP também. Brande, telefone da BRM mais uma vez, e-mail. Bom, quem quiser maiores informações sobre as viagens, outros pacotes, é só ligar no 3325 3039, ou acessar o nosso site, que é www.brmcelebration.com, ou no nosso Twitter, que é arroba BRM Celebration. Agora nós vamos encerrar, eu vou, já te, peraí, tive uma ideia aqui. Vamos fazer o casamento da noiva com o Brande, segura ele aí, segura ele aí, segura aí, vai, 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 segura. Você vai beijar a noiva, é que o véu, casou, pode beijar a noiva. É sua noiva ela, de verdade? É. Emocionou ela. Não, é no rosto, no rosto. Não. Não. Muita pereba, não dá, ó, muita pereba. Não dá, não dá, muita pereba. Ela no rosto beijou, vai. Não, vai dar um beijo, muita pereba, meu gosto. Eu acho, eu acho que pegou o ar, emocionou, emocionou. Manda beijinho. Um beijo. Então nós vamos ficando por aqui com essa matéria, mais do que descontraída, né? A voz, a voz até voltou, Patrícia, de tanto medo que eu passei. Vamos ficar por aqui. Não é peruca, não. A vida é da vaquete, homem. É de verdade. De jeito o quê? Pra ser um monstro. Com certeza, essa máscara aqui é emprestada do Brande. Gente, valeu. Isso aqui é o pessoal lá do Play Center. Muito obrigado pela visita aqui. Parabéns pela performance. Meu celular tá tocando, faz parte, olha só. Parabéns. Obrigado. 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 Você viu, por isso que ela se apaixonou, a voz dele. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pra você, Brande. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Avni. E eu vou tomar o microfone seu agora e vou falar. A BNTV, o melhor de ourinhos pra você. Bom, gente, nós vamos bater um papo agora com o Luiz Antônio, que é um dos proprietários da Guardiã Monitoramento 24 Horas. Tudo bem, Luiz? Ótimo, Patrícia. A gente tá aqui hoje junto com vocês, tá? Uma parceria muito bonita, gostosa, alegre. E que nós vamos se divertir muito essa feira. Uma feira bonita, uma feira grande, uma feira agradável hoje que nós estamos crescendo. É lindo, maravilhoso o que nós estamos passando agora. Foi uma coisa que nós já havíamos conversado, né, Luiz? Quando a gente se diverte naquilo que a gente faz, que a gente faz com amor, com carinho, tudo flui, tudo sai mais fácil, tudo sai mais gostoso. Pra todo mundo, pra gente e pras outras pessoas. No meu caso, pra quem nos vê, né, e no teu caso, pros seus clientes, né? Exatamente, nós estamos mostrando aqui os nossos trabalhos, o seu, como que é, como que funciona a televisão ao vivo. E também nós estamos mostrando o sistema de monitoramento 24 horas, que nós estamos hoje com 42 câmeras na feira, com duas câmeras especiais, que é a Speed Dome, né, que você visualiza e mais faz o rosto da pessoa, faz 360 graus, onde que mostra a empresa da Guardiã trazendo novidades pra feira. Nós estamos produzindo uma minicidade dentro da feira, pra mostrar pros prefeitos como que é um sistema de monitoramento 24 horas real, pra ver rosto, pra ver quais são os cidadãos que estão com problema, alguma coisa nesse sentido. E facilitar isso daí pra população também, ter mais tranquilidade e mais segurança, né? E vocês viram como nós estamos bem seguros aqui com a Guardiã, com que são os nossos parceiros, que aqui é, aliás, que são os nossos parceiros, não, que é o nosso parceiro aqui no estande da BNTV. Luiz, agora vamos falar sobre todas essas coisas que você nos trouxe aqui, o que que são essas peças todas? É, esse é um trabalho que nós fizemos, nós fomos na feira, na ExpoSeg, e estamos trazendo algumas novidades de lá. Não só esse trabalho, que é circuito fechado TV, né? Mas outras coisas também que ainda a gente vai demonstrar ao longo da feira, tá? Perfeito. O que que é esse daqui? Esse aqui é um... Babá eletrônica, vamos dizer assim, tá? Antigamente você só escutava a criança chorando no berço, alguma coisa assim, você corria até lá pra ver o que tava acontecendo. Hoje não, hoje a mãe, hoje, ela assiste a criança, tá? Ao vivo, aonde ela está. Não precisa ela até ir ao local. A criança vai chorar, ela vai escutar e ela já vai ver ao vivo o que tá acontecendo. Nossa, que bacana! É uma coisa diferente hoje, né? Bem bonito, né? Fica penduradinho no berço, né? É, nós temos pra criança, pra menina e pra menino, né? E nós estamos trazendo também o... pra... mais assim, a parte de segurança da criança mesmo, né? Você vai assistir a empregada, tá? Com esse cachorrinho aqui, ó. Nossa, que disfarce! Olha só, gente, a câmera fica aqui, ó. Deixa eu mostrar pro Jailton. Jailton, a câmera fica aqui no narizinho do cachorro, ó. Aqui que é. E aqui, isso aqui, em cima, fica perto da criança? Se você, a pessoa, estiver desconfiando de alguma coisa, que estiver maltratando o filho? Exatamente, vai ser filmado e gravado o que tá acontecendo no local, tá? E algumas coisas pessoais também que nós estamos trazendo, que é essa... Ah, esse daí, vamos deixar por último? aqui, vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti